Silveira Martins, 1º da 4ª Polônia E aí pessoal, tudo jóia? No passeio de onde a gente vai roletar na região de Silveira Martins E vai lá na linha base, que vai registrar a rota e também o mirante que tem lá Ao todo são 24 km onde vamos registrar a rota pela linha base até São João do Polesne Do local que iniciamos o nosso passeio são 10 km por asfalto, calçamento e concreto E 14 km dessa direção até São João do Polesne Se for somente até o mirante da linha base serão somente 3,5 km O link dessa rota está na descrição do vídeo E bora pro nosso passeio E aí 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 lá um pouco a frente ele tem uma placa escrito em linha base e é pela direita que é onde nós vamos e para a esquerda lá é o centro da cidade e um pouco mais a frente tem uma plaquinha dizendo que a linha 1 pode vir para a direita aqui no canal a gente também tem um vídeo esse local tem um vídeo para caramba aqui no canal reba lá depois agora vamos ver a linha reta aqui no final da rua a gente vira para a direita para servir para a linha base a gente vai pegar uma estrada aqui completada concreta existe mais que asfalto mas não deforma acessar o grande parte dessa estrada já bora lá e um pouquinho mais a frente a gente já encontra a estradinha para a linha base linha base ai estou rolando a língua hoje e aqui para a direita e tem mais um monte de informações plaquinhas de informações ali aqui para a direita e um cachorro lá na frente e bora lá olha que lado estradinha estou de bola e logo à frente já temos a plaquinha numerante aderrim Ana como está conforme a uma serona para ver como está a visão ali e aí e aí vira gente e aí deixou a patatas do lado E aí e é isso aí pessoal é um toque aí organizada tá ali fizemos a sessão de fotos e esse aqui é o mirante da minha base só que joia e tem uma visão bem bacana lá é canto maestro de distrito recanto maestro de massa volto zoom, volto zoom é isso aí vamos seguir o nosso passeio a gente vai avançar aí a está dando a minha base para lá se a gente vai sair lá em São João do Polestad e bora lá em relação com o selmo à direita que lugar é esse hein não sei vamos deixar aí no vídeo a informação aonde nós estamos muito bonito lugar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho muito massa essas estradas assim do interior Uma revigorada aí pra não corre-corre, não corre-corre aí da Cidade Grande E aí, que subidão ali na frente A câmera aí não deve estar parecendo que é o mato do morro Vai moquinho Olha que joia lá Fechou a visão Mas deu pra capturar um pouquinho ali Que subidão, subidão Coleguinha tão bem lá Um deles tá E os outros Tá, tão bem Com atenção aqui Eu tinha que ter essa curva Tranquilo Tem que ir com atenção pra mover Vem um carro ao contrário aí Que subidão Vai sair do motor Vai Muita pedrinha solta aqui Não dá pra deixar a motinha embalar muito Agora tem que sair desse milho aqui só no da frente Não vou riscar sair aqui agora Não parece na câmera Mas tem um bolo de pedra aqui mesmo Agora, agora, agora Que joia Que joia Vou dar uma revididinha pra esperar os colegas virem Quem já chegou Tá, tão vindo ali Colega é barbada Essas subidinhas aí Cada colega tem a sua velocidade Não dá pra arriscar Não dá pra sair muito rápido aqui Porque é Barbadinha, né? Então Virem muito rápido Ah, que massa Tá meio baixo esse assunto, hein? Olha os boizinhos ali Tá numa época de estiagem bem forte aqui Na região central do Rio Grande do Sul Olha a cabrinha Olha a galinha Olha os outros boizinhos Lá embaixo lá, são jolipolês mesmo Bem no cantinho lá Agora começamos a nossa descida Entendeu? Como é que essa coisinha consegue sentar nesse vale aí, cara? Baita da delicidão, né? Quinta Marta 50 Aqui é um dos cafés coloniais Fale bacana essa região aí Tem uma visão muito massa Tem uns admirantes ali Esse aí eu ainda não fui Já vem assim Eu quero ir ali pra Trazer esse conteúdo aqui pro canal Agora a gente começa a descida Freio motor a milhão aqui no ar Trecho aqui não dá pra deixar embalar muito Por causa do barranquinho Descanecer, hein? Não dá pra deixar motinho ir solto Eu freio motor direto Agora eu vou ter que fregar Porque daí ela tá embalando mesmo que o motor E muuuuito a pedra solta Aqui pra esquerda Eu acesso ao mirante das pedras brancas E não tem mais nem a plaquinha do mirante Tem mais de chão pra aqui, né? Esse local aí a gente também tem aqui no canal Tem uma aplicação de rota ali pra ele E o negócio aqui tá bagual, cara Bastante pedra solta Esse pneu aqui não segura A colega comentando que o pneu ele não segura Ele tava com o pneu antes pra essa drexão Agora tá com uso misto Mais misto ainda Mas pra asfalto que essa drexão Essas pedras redondas aqui não segura mesmo A gente aqui tá com pneu 50-50 A gente tá com pneu pra tipo de solo Então a gente vai melhorzinho aqui A gente vai melhorzinho aqui Cara, que negócio massa Esqueciada E tinham falado que tinham dado uma melhoradinha nela Cara, tá a mesma coisa da última vez que a gente veio pra cá Olha aqui, ó Eu consigo enxergar pra baixo Ou não É difícil olhar pra um lado e E filmar ao mesmo tempo Quase chegando no final da descida A rota aqui a gente já conhece Então ficou um pouco mais fácil de nela Embora que essa drexão sempre é variável Sempre tem coisas diferentes e novas Vai, motinho Vai, motinho Vamos botar uma pedrinha aqui pro mirante Ah, não é um mirante Mas tem uma pedrinha Bonita visão E... Quase chegando no fim Aqui a gente vira a direita Que quer ir pra ir em direção a São João do Polês Vamos lá Esperar juntar os colegas Vamos lá? Tudo certo? Ó É... Descida, meu Ok Um carro que byço É... 코... Passou a gente pro leio, é... Bem, onde... É... 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 Outro... Ups E chegamos na base do ombro. Aqui logo, logo a gente chega ao centro de São João do Polésio. E chegamos na área mais urbana aqui de São João do Polésio. A gente vai fazer um contorno aqui no porto da cidade. Para seguir o nosso passeio mais à frente. Porto, nada lá. São João do Polésio. E aqui a gente vai aproveitar para encerrar esse nosso vídeo. Obrigado por acompanhar essa volta aí por hoje. E até muito breve. O nosso passeio continua. No próximo vídeo aí a gente vai apresentar a sequência.